E aí meus consagrados, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Já eu aqui estou suavão aqui Numa bela noite aqui de sábado, beleza? Enfim, tropa Tendo pra vocês aqui mais um jogo aqui Uma atualização de 18 Titans Ou 18 Titãs aí É tipo o Jovem Titãs Um jogo paródia Que vocês já estão ligados Tem 18 aí, tá ligado com o jogo É cabuloso, é cabuloso É um jogo cabuloso Então é isso aí, uma paródia aí pra vocês Eu acho que vocês conhecem já esse game Caso vocês não conhecem É um visual novel, meio que visual novel Paródia de Jovem Titãs E é bem semelhante, beleza? Aquele clássico a desenho animado Que passava no SBT, não sei se vocês assistiram Era da minha época Eu gostava bastante de assistir Depois veio outros Jovem Titãs, eu não gostei Mas esse aqui pra mim marcou minha infância Já tá ligado Que vai estragar sua infância aí Caso vocês já tenham assistido esse desenho aí Na época E é isso Deixa o likezão aí se você curtiu, beleza? Comentem aí E o link desse jogo aqui vai estar no primeiro comentário Fixado junto com o nosso Telegram E nosso Discord Caso vocês queiram Caso vocês queiram Bater papo lá No Discord Telegram Eu tô mais por dentro do Telegram Discord Eu Ainda não é um bagulho Pra mim mais, velho Eu não curto muito Discord Eu só uso Discord mesmo Pra bater papo lá Com os parça Pra jogar um joguinho Mas Discord não é muito pra mim não Vocês entram no Discord lá Só pra interagir com a galera Mas eu tô mais por dentro Do Telegram Caso vocês queiram Bater papo lá Mandarem Sugestões de jogos aqui Para tradução também Beleza? Vocês podem comentar aqui também No vídeo, beleza? E É isso, tropa Se você curtiu aqui esse vídeo Tamo junto Compartilha aí se possível Se inscrevam Caso vocês não tenham inscrito Bora bater a marca aí De 10 mil inscritos Caso batemos essa marca Terá um vídeo aí especial Um top 10 aí De algum estilo aí Qual estilo de top 10 Vocês querem Que eu traga aqui pra vocês Comentem aí também O comentário que tiver mais like Eu vou trazer aqui E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui